Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo Divino se fez homem, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus o ama tanto que o consagrou. Ele colocou você no caminho da felicidade. Sabe, procure todo dia, quando a noite chega, entrar no seu quarto, fechar a porta, e na presença de Deus. Faça um balanço do seu dia, um balanço da sua vida. Tudo, atitudes, gestos, palavras, encontros, desencontros, tudo deve ser revisto. Ilumine sua oração e meditação com um pequeno texto do Evangelho de Jesus Cristo. Contemple os dons que Deus lhe deu, eles devem produzir frutos. Não podem ser enterrados, ou até jogados fora, ou ainda desconhecidos. Pense bem, que o dom maior e santo que você recebeu de Deus, é o dom da vida. Conserve e proteja este precioso presente. Perceba no que deve melhorar, como está a sua vida. Você está sendo uma bênção, uma graça, comunhão e doação para os outros? Sim, amanhã será melhor ainda. É esta a didática da conquista da felicidade, da dignidade de todo o bem. Para você e para todos aqueles que amamos, ou ainda, que não amamos bastante, a bênção universal da saúde. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre ao vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar, e acima de vós para vos abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, pelos merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, dos santos mártires, de São Paulo da Cruz e de todos os santos, abençoe-vos o Deus e Senhor da vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Pai, Filho e Espírito Santo.